Música Na terça-feira, a advogada chinesa de direitos humanos, Ni Yulang, foi condenada na corte do distrito de Xixen, em Pequim, a cumprir pena de dois anos e oito meses de prisão por causar perturbação e cometer fraude. Ela também foi proibida de exercer a advocacia e enviada para a prisão duas vezes. A advogada dedica seu trabalho na defesa dos direitos das pessoas injustamente expulsas de suas casas. O marido de Ni, Dong Jiking, também foi condenado a dois anos de prisão por causar distúrbios. O advogado de Ni disse que o veredicto foi injusto e ilegal e Ni provavelmente irá recorrer do caso. Mais de uma dúzia de diplomatas estavam aguardando o veredicto fora do tribunal, que foi mantido sob forte esquema de segurança. A delegação da União Europeia para a China está profundamente preocupada com a notícia da sentença de prisão dos defensores dos direitos humanos, Ni Yulang e Jin Qingdong. A União Europeia firmemente apoia os direitos das pessoas de agirem para defender direitos humanos em nome de indivíduos ou grupos, como está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Estamos particularmente preocupados com a saúde precária da senhora Ni e pedimos a sua libertação imediata. A União Europeia está preocupada com a deterioração da situação dos defensores dos direitos humanos na China e continuaremos a acompanhar esses casos com atenção. Ni Yulang foi preso em 2002, depois de filmar a demolição forçada da casa de um cliente. A Anistia Internacional disse que os joelhos e pés dela foram quebrados durante a detenção, deixando-a permanentemente incapacitada. Ela já havia sido perseguida por defender os direitos das pessoas que foram despejadas de suas casas antes das Olimpíadas de Pequim, em 2008.